Olá a todos e bem-vindos para mais um gameplay, o jogo que eu vou mostrar já tá no título e vocês já sabem o que é, é Metal Gear, só que não é um Metal Gear qualquer, é um Metal Gear de Hack Slash, chamado Metal Gear Rising Revengance. Eu cheguei a fazer série do Metal Gear Twin Snakes do Gamecube, mas quando eu fui jogar no emulador Dolphin, eu fui pior do que na minha primeira vez, e aí eu pensei comigo assim, eu não vou fazer série disso porque normalmente eu vou sofrer e ficar passando raiva, como eu tenho que evitar, passar raiva, eu decidi não mostrar o jogo, então eu vou mostrar no lugar esse aqui, provavelmente o primeiro e o único jogo de Metal Gear que eu vou mostrar, não sei se os outros são bons, eu vou ter que jogar os clássicos para saber se é a mesma coisa do Twin Snakes ou não, mas eu confesso que eu não gostei daquele jogo, por causa da movimentação do personagem que eu achei muito fácil. Esse vídeo gravado foi a minha primeira vez quando eu tinha a conta compartilhada e eu aproveitei o máximo que puder para gravar a letra inteira desse jogo. E aí E aí E aí Quando o personagem estiverem falando, eu vou manter esse comentário, do contrário, eu vou deixar a cutscene enrolar e eu não vou conversar por cima, senão isso vai estragar a experiência para quem possa assistir esse vídeo. Então basicamente é isso, eu não manjo muito de Metal Gear, apesar de ter um dos personagens que o primeiro é o dia que tem Smash Bros. Brawl, do Niko, do Wii. E é provavelmente o último jogo que eu vou usar, primeiro eu vou mostrar Smash Bros. no time, mas provavelmente a versão de Wii vai ser a última, já que eu não tenho 3DS, Wii U ou Switch. E eu não estou interessado em ir atrás desses consoles no momento. E aí E aí Vamos começar com uma rápida de warm-up, shall we? Veja o Soliton radar no upper esquerdo, e head para o ponto marcado no display. Você pode correr sobre obstáculos, mas o Ninja Run vai te acrói mais rápido e mais facilmente. Esse jogo é bem legal, eu gostei muito dele, 99,9% do jogo que eu perdi, eu só não gostei do chefe NAL, que na ocasião eu nem imaginava que eu estava prestes a zerar o jogo. E eu achei que ele ia ter muito mais que o jogo ia ser ainda mais longo do que eu experimentei. Mas eu estava enganado, e quando eu fui olhar no Youtube, Quando eu fui olhar no Youtube, eu vi tirar o chefe NAL, aí eu descobri, é por isso que eu estava tendo trabalho. Eu queria pagar demais por vezes. Mas tirando o chefe NAL, eu gostei desse jogo, pra caramba. Agora então, vamos fazer um diagnóstico básico. Provação e neutralize todos os inimigos que aparecem. Amém? Temer-se conectar para obten mãos. Comholen сол e levemente entrelaz dos inimigos. O que é isso? 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 Eu posso dizer o mesmo sobre você, Sr. Prime Minister. O que está acontecendo? Alguém está bloqueando o carro do passado. Espere. Aplausos a caminho! Este é o Estado de Estado! Senhoras e senhores, esse é Dex Fring Sam, e eu acho que nós terá que ele entrar e eu acho que nós terá que ele entrar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí A gente não faz isso, mas eles já estão fazendo uma maior escolhida assim, mas não tem mais uma batalha Se o lance... A gente não tem mais uma batalha, mas não tem mais uma batalha A gente não tem mais uma batalha A gente põe em caminho igual. Vão palmo de uma batalha e a gente pode ter uma batalha Não tem mais um avião 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 Ja, mas não tem mais um avião Ok, vamos lá Eu teria que ter uma batalha Um lado que me acertar aqui é um pacto amor. Não tem pode! Mas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ele está no outro lado da construção do colapso, vai! Essa é a minha opinião, vocês podem dar paciência, eu não vou postar você a mudar de opinião sobre o que eu penso sobre os personagens e os demais personagens que eu não via, mas... Essa é a minha opinião, quem gostar horta, quem não gostar, não há muito que eu posso fazer, não dá pra gravar todos. E eu tenho essa maneira e quero agradar o máximo que vocês puder, mas eu penso que nesse mundo existem pessoas muito diferentes que são opostas do que eu sou. Não, não vou conseguir convencer todo mundo. Alô? O que é isso? Entendo! Eu estou preso, eu estou aqui! Usa seu ninjas vari para mover os obstinamentos automáticamente. Não deixe ele fora da sua parte, você deve proteger ele! Ah! Bem-vindo, gente! Está funcionando? Tchau! 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 Use Flay phone to take down those heavy pistol. Tchau! 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 E você me mata bem, 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 você me mata bem. Bem perto, mas não tem nada pra pegar um stratum, eu vou me pro lado aqui. Eu tenho dois golpes que eu tenho que sempre ter ido embora. Eu tenho dois golpes que eu tenho sempre sido a operação 100. Eu tenho essa linha de novo. Eu vou ter muito mais que eu tenho. Eu tenho dois golpes que eu tenho no meio dos golpes. E até mesmo as previsões do golpes. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer nada mais. Eu também estou boendo o PS2. Eu tenho um golpes que eu tenho que fazer nada. Eu tenho um golpes que eu tenho que fazer nada. E a dificuldade é o final do desistir. Eu tenho um golpes que eu tenho nunca outro. Certo aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí? Você está bem? Você está quase aberto do tunnel. Você está no melhor para mim. Você está no match for mim. Essa vai doer, vai doer na verdade. Ah, vocês veem que eu tenho um pavro. Isso é proposital. Estou esperando, ah? Estou esperando, ah? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estavam preparados. Estavam preparados. Estavam preparados. Estavam preparados. Estavam preparados. Estavam preparados. ...nano-repair units from your foes, and two. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. Three microups closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just human me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government. Or what's left of it, anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorist brain jacked all the high-ranking officers, and there's support. I don't know what he said in German, but it's certainly German. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's what they called us. Andrei Dolsayev, leader of the occupation forces. An extremist linked to both the St. Petersburg Massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement LLC. Ivani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sand. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out, Justin. Oh, sorry. I'm ready for insertion. Keep an eye out. Keep an eye out. Keep an eye out. A semelhança desse cara com o protagonista, o Kenshin, Rimura, é simplesmente o fato de que ele tenta conter o seu lado violento, é literalmente isso. O Kenshin tinha o lance do Battle Sai, e esse aqui levou o nome de Jazz Clipador, que eu ouvi falar, mas eu não tenho muito conhecimento, quem quiser falar sobre isso melhor, coloca nos comentários.